Férias? Que nada! Para os vereadores o recesso foi para dar continuidade aos trabalhos feitos ao longo do ano. Principalmente na articulação, a questão da CIP, articulação de projetos importantes agora para o segundo semestre. A maioria dos vereadores durante todo o período estavam por aqui, os gabinetes atendendo. Então é um período, não tem a sessão, mas tem muita conversa, muita articulação. Infelizmente a gente já está retomando e atendendo a um grande asseio da comunidade. Volta ao trabalho bem movimentada. Além da sessão ordinária, uma extraordinária foi convocada para votação de ajustes no projeto de lei do Executivo sobre os valores das taxas da contribuição sobre iluminação pública. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. A gente teve a votação ano passado da questão da CIP, a contribuição sobre a taxa sobre a iluminação e a partir desse momento houve aí alguns setores que ficou um pouco mais alto. Então nós fizemos aí um realinhamento dos preços, uma readequação, uma construção junto ao prefeito Pedro Bigalha, através da Secretaria de Serviços Públicos, a própria sociedade civil organizada. De acordo com o presidente da Câmara, Marcelo Gastaldo, com o reajuste, 40 mil isenções da taxa serão aplicadas no município. Essa reformulação, principalmente aquelas pessoas que consomem menos, até 100 kW serão isentos, que dá em torno de quase 40 mil residências. E também o escalonamento foi um valor bem abaixo, principalmente na questão residencial e comercial. E aí a questão da indústria também, de acordo com o consumo de cada uma delas, ele foi escalonado. De uma forma geral, ela foi bem redistribuída entre os consumidores da nossa cidade. Gastaldo lembra que a convocação da sessão extraordinária tem como objetivo agilizar as mudanças na tabela de cobrança da CIP. Até em função da próxima cobrança, do próximo mês, que já possa haver esse remanejamento dentro da própria conta de energia dos contribuintes.